Música Chega! Ah! Vocês sabem há quanto tempo estou aqui? Não! Desde o tempo da época da Revolução dos Legumes, vocês conhecem essa história? Não! Então, eu vou contar pra vocês num reino longe daqui aqui nele, viviam um rei bondoso e generoso sobrava o sol honestamente o reino das hortaliças era o reino mais feliz e tranquilo reino da parte da terra as hortaliças cresciam bem adeçosos e sadias todos amavam o rei pela sua bondade e injustiça bons tempos aqueles mas pra ali ó, não volto mais não nem eu Música 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 Que som, que paz, a árvore arreina neste lugar. O meu reino encanto, ouço os pássaros tentarem. Ouço, claro, as arboletas. E vocês, sentem e ouvem o mesmo que eu que conseguiram um abanete com a simpatidade de Geraba, ouço os pássaros, as arboletas, com o bote de cidade, e a bolsa e a camisa. Os filhos, os carvaletes, não conheço, eu tô lá. Quanta poesia, a bolsa e a parede, enquanto você, só se lembra um pouco da ponte. Ouço, padre, a gente não lembra que a filha está passando. Ah, a filha está acompanhando o branjo. Rebebe, rebebe, que bonitinho. É, bonitinho sim. Os pílios lancos bailando no ar. O batalhado é folha tão leque, tá no meu brisa. Quanta poesia, sancinha, meu povo da corte. Mas você não acha que você exagerou? Se me permite esclarecer, vossa majestade. Eu só estava dando uma êxtase. Adoro essa fantasia. Mas, vossa majestade, com todo respeito, é claro. Você é a filha que escuta os pássaros, as borboletas? Os biancos! Sim, certamente que sim. Mas também não é preciso evidenciar tudo, né? Não é preciso ter majestade. É para se realçar, vossa valutinha, realçar. Ficou pior em lenda que o amuleto. Não é o amuleto que se diz, alquia, mas sim. Ficou pior em lenda que o sozerê. Isso sim é o correto. Se me permite aconselhar, vossa majestade, passará a manhã toda a explicar. Pode atirmos. O fornecimento de medicais e as pessoas populares é alguém só fugir da escola. Mas é uma rincola! Mas agora você rebola! Mas eu tenho certeza que o conselheiro Rabanete e o rei Penterrado também escutam os sapinhos, as anzinhas, como eu. Sim, Celsinha, mas eu preciso chorar. Me falaram que nós ouvimos. Mas no momento, nós vamos ver a garganta êxtase. E que eu não mostrando, eles esqueceram o fato. Não é fato, Rabanete. É salão. Ai, Celsinha, chega! Celsinha, chega! Vamos cultivar a lenda frágil, você mesmo, e cultivar o nosso passeio matinal, sem brincas. Vamos, criança! Bom dia, senhora! 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 Bom dia, Rabanete! Bom dia, calvinhas! Bom dia, majestade! A majestade está sempre gordinha! Não, para a pintura do pente, maninha! E bota aqui o açúcar e o rio! Desculpe os políticos, sabe? Ah, você foi muito louca, senhora! As crianças, hoje em dia, eles me disseram que o que vem. Ah! Que grande! Que grande! Eu não sei! Eu vou me cumprir, Salsinha! Você é uma marmota, isso sim! Marmota? Eu só ouvi falar de marmoto, mar azul, mas... Meca! Como andas tem noção de cidadão, senhor? Senhora! As contas de memória e de anel vão bem, mas a carta. Alguma delas tiveram um papel de confusão, mas é que... Isso sim é um exemplar de cidadão! Se me permite acostumar com as majestades, esta na hora da sua segunda premissão, pode não! Ora, muito obrigada! Você irá o amarelo! Enquanto não inventar os heróis, vocês sempre andarão com a gente! Mesmo após o invento dos heróis ficarem sempre ao seu lado? Pode estar! Bom dia! Tu, esquina! Tchau, senhora! Tchau, senorinhas! Tchau, senorinhas! Tchau, senorinhas! Tchau, senorinhas! Tchau, senorinhas! Mamãe, o que o que faz no castelo? Ah, mãe, ah! Ele reina! Mas, de vez em quando, a senhora do secretário dizendo que estamos sem dentro! Mas, nem tem outra coisa, senorinha! Francamente, viu? Não entendo os grandes! Nem eu! Nem eu! Mamãe, espera a gente! Salsinha copana, volta ao castelo! Tchau! 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 Eu sou vocês, ou melhor, venceram vocês! Espere-te muito bem! Os famosos gostam de fazer uma amada bruxa! Nós somos as famosas bruxas, Fugão! Nunca ouviu falar da gente? Uma bruxa? Quem diria que você existe? Sim, Kárnion! Fica você mesmo, nosso percurso! Ai, 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 ai! Não sei por si! Alguém vai parar todo o meu ouvido! Grita, grita! De nada adiantará! Nosso amareçado só pegar roupos de canto em casa! Quando espalha em pó, dorme, dorme por todo o canto da cidade! E são todos os nossos encantos de gays, seu melhor! Mas fique tranquilo, majestade! Eu vi aqui um interessado namorado pobrezinho! Pé de chinelo como vós! Pé de chinelo? Pé de chinelo? Pé de chinelo? Pé de chinelo? Pé de chinelo sim, majestade! Pé de chinelo sim, majestade! Pé de chinelo toda a sua vida! É, pensando bem! Meter rabo até que dá uma boa salada! Não seria atrevido igual a que isso não é da bruxa Fugão! Sou bruxa, mas sou feliz! Mas bruxa é... Quem é ti? Está na ponta do meu nariz! Imagina só bruxa com todos nós mesmas! Mas, Gilombo, o que vocês vieram aqui? Como um louco e um pedido de sagrado gays? Pé de boas novas! Uma boa salada! Uma bruxa! Pé de boas novas! Isso seria engraçado! Obrigada, majestade! Por que a gente sovou! Mas apresceria muito, vai! Quem dissesse que sofre para arrimar! Assumir deixaria muito, vai Feliz! Imagina logo que ele vai pelo castelo! Se vocês quiserem, poderão apanhar rapos, morcegos, que foram no castelo, não importariam! Não! Isso são coisas de bruxas antigas! Queremos algo mais! Algo mais? Como assim? Queremos melhorar a sua vida! Melhorar a sua vida? Sim! Tornar o mais rico! Mais poderoso! Seu rei está ainda mais forte! E quando a majestade passar, todos virão Viva a majestade! E que a gente vai dar um diante de vós! É verdade! Tem uma pessoa que se ajoelha diante de nós quando se passa fora a gente! Também! Vocês vão se torceram todos, é? Então você já estava passando? E os impostos são cobrados como há dois mil anos atrás? Verdade! Os impostos são cobrados como há dois mil anos atrás! Não tinha a mão toda a escola! Precisamos dar um jeito de tudo! Modernizar as cobranças, aumentarem o imposto global e economia! E a gente passou aqui na área desse tudo! Aumentaremos impostos de renda, INSS, Fisco Fis, CPMF, taxas de áudio, de luz, de esgoto, E visaremos tributos, mil! Calma! O próprio jogo não foi inventado! Não tem problema! A gente inventa! O que importa? Que o banco do rei meterraba vai fazer três dias de casa com chefe especial, cobrando de um deitenta a cem por cento! Uma milharia! Não é barba nunca? É! Bárbaro sim! Mas pensa aí! Pensar aí! Uma milharia! Não, não. Mildão, Magistar. Pensar aí não resou, tá? Magistar, só inventerraba um saco de batata! Agir sim! Agir sim! E tem mais! No meu reino o alimento é fácil! Não sei! O que o Chocobão quer do nosso reino? Quero que a partir de amanhã a missão toda a habitante do reino a nova meta de trabalho na cidade de Lucão Quero que toda a produção seja viada para o meu castelo na Cugolândia. Mas... onde nós livramos essa história? Fique esperto, Chará. Fique esperto. Vou explicar. Com essa transação, o rei receberá caldeirões e caldeirões de moedas de ouro. Para brincar por nós mesmas. Of course. É claro. O quê? Caldeirões e caldeirões de moedas de ouro? Pode acabar por vocês mesmas? Of course. O que são tão falsas? Como já sei, obedeceram as aliadas. Pense bem, majestade. O rei mais rico do mundo será o rei da Cugolândia. Destinará todos os dias com carruagens novas e terá todo o castelo pintado. Coisas que francamente não gostam. Enfim, equipar todo o calustelo com o mexe de consumo. Frieza em micro-ondas, fácil com o computador e até mesmo navegar na internet. Poderamos pintar até mais recadais e colocar mais pontos da corte. Enfim, ter todo o português que Deus tem de te. Que blasfêmia, dona bruxa pulgão. Que blasfêmia. Você fez isso agora, majestade. Mas quando o elucente metal estiver tirando suas mãos, ele fará exatamente o contrário. Mas o que devemos fazer? Que a bruxa pode ligar para vocês. Contrato! Contrato! A bruxa desenrola um longo pedaço. E pede ao rei para diná-lo. O leituras nem são ruins documentos, mas a bruxa não permite. Por que será, hein? Temos que ler as cláusulas. Não precisa, majestade, não precisa. Será que volta, majestade, com todos nós todos inteligentes? Vamos ver aí nossos cálculos. Ao assinar contato, ouça o utilidade do metal. Digo nas moedas de ouro maciço. A bruxa consegue nos pintar, ela não também. E ele assina o contrário. Prontinho! Essa assinatura deveria ser comemorada para... Mil talheres! Mil talheres? Mas... Mas são exatamente... SEMPRE! Nós levantamos o que nós vimos! E os talheres vão estar de bom? Gostaria de tomar uma xícara de chá? Para... É... Comemorar a vitória! Claro! Claro! Ei, bruxa! Que dança! Para comemorar o papo! Eu digo... A assinatura do contrário! A bruxa sai feliz da vida! Conseguiu dar mais uma mordida! coaches, conosco! Doors deletrôs Que sol! Estou tão tossado! Estou Tão tentando native pierws. Eu amoíssimo! A gente deve acordar vocês. É. Magistade! Um minuto! Tá jogando? Mas é minuto! Bom, que é a Magistade! Já está na hora da Magistade, você vai dar minha ação! Não, não, então eu não! Não, eu não disse isso! Entendi minha! Então quer dizer que eu iria? Talvez a Magistade tenha tido um desenho bem doido! Talvez, tãozinha! Talvez! Qual a Magistade vai querer estar assim? Um ser esse melhor um vestido do mundo! Com personagens que eu não apoiar de novo! Não seria pelo novo apoiar de? Mas estar todas as suas vestes são as mais vinhas do mundo! Então usarei todas! Todas de uma vez! A Magistade! Não, sozinha! Uma em cima da outra! Ahn... Como assim, Magistade? Chama os conselheiros avanetes! Por favor! O senhor quer que eu levei um pacote para o conselheiro avanete? Sim! É bom! Oh, avanete! Avanete! É! É já bom! É já bom! É já bom! É já bom! Sim, presidente aparente! Eu quero que amanhã... Hoje mesmo! Todos os conselheiros tenham apostas! Sete horas e pouco! E apostas dos juntos a todos! Queremos boas novas! Boas novas? O que a Magistade quer dizer com isso tudo? Quer dizer... Não precisa explicar, Magistade, não! O que vai ser vivo? Ontem, hoje e sempre! Seu rei! Não sei! Já sei o que o Magistade quer! Mas... Deixa eu ver... Daqui a segunda estará pronto o discurso! Muito bem! Muito obrigado! O rei da Praça Fúbica lhe manifesta todos os habitantes da matulância! O que será, hein? Pode ser um... Blá, blá, blá! Meus súditos! Hortaliças e hortaliças! Como o rei que vós ama! Impedir! Solicitar! E a terminação implorada pela colaboração de todos vocês! Isso vai haver rigoroso! E por isso precisamos nos acantelar! Plantar de tudo a todo o amor! E os desafios de cada um serão anexados em todas as árvores e canternas do nosso reino! E breve darei várias pincelotas! Aaaaaaaaah! Feliz! Quinte, seis, cinco, sete zinhos! Olha que horrível de salsinha! Salsinha em população geral! O que fizeram é dar breves explamações com os deveres de cada um! Deveriam, então, plantar e colher mais pedãozinhos... E o cenourão, plantar e colher mais cenozinhos... O rabanete, chuchum, etc, etc, etc... E assim, sucessivamente! Sucessivamente? Sucessivamente? Quando colhe o quê, majestade? Sucessivamente faz força assim, depois! Você vem um pouco da noite! E digo mais, vocês não devem se aprimorizar contra o início. Nosso rei espera que cada um cumpra com seus deveres, e toda a produção deverá ser mandada para o meu castelo para ter mais espaço para a conservação. Nosso rei espera que cada um se esforce o máximo para que não passemos privações. Vamos ao trabalho, companheiros! Mas não devemos estar parados! Muito bendito! Qual o serenho rabanete? E até quem? O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido! Acertados! Acertados! O rei volta ao castelo e fica a esperar as grandes coletas que não começaram. O rei volta ao castelo e fica a esperar a bruxa fulgão, com marcas e moedas de ouro em seu cumprirão. Dias e dias passam, séculos e séculos. Ah, ainda não! Os componentes são cansados e famintos! E o inferno era só enrolação! Mas nem todos são perdidos! Porque em história de rei de bruxa também tem o tan 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 tan! É uma fada que aparece cenourinha quando ele está passeando pela floresta junto ao viagem. E aí? E aí? E aí? E aí? Senourinha. Oi! Celourinha da da taia. Oha! E aí? C conecta! Cenourinha! Que legal! Mas o que as fadas vieram fazer neste reino? Viemos até aqui para ensinar vocês. Ih, fadas, eu acho que vocês chegaram tarde demais. Justamente agora que estamos todos abatidos e nosso reino quase destruído. Nem tudo está perdido, senhora reina. Estávamos de passagem pelas ruas do riacho quando temos morruras de vez em um momento em todo o reino. Tem razão, o nosso reino está muito triste. O rei Beterraba era até certo dia que nem me lembro mais. Ele era um rei muito bom, que de repente, como um fato de magia, ele começou a nos escravizar em alguns lugares. Os meus pais estão cansados de tanto trabalhar para eles. Eu e meus amiguinhos tivemos até que deixar a escola porque todos sabem que esse negócio de ver é mentira. Mas ninguém tem coragem, ninguém se atreve a falar, senão desaparecem à noite. Todos os meus amiguinhos foram para a cela do rei Beterraba, não me soltaram, ninguém ouviu mais falar deles. Sabemos de tudo, senorinha. Sabemos de tudo. Quem mandou vocês aqui? Quem mandou a gente foi o nosso pai, o Grande Mago. Quem ficou sabendo que a Bruxa Pugão tem nos escravos por diversas vezes. Mas o professor, senorinha, está aqui em nós. O rei Beterraba vai mandar vocês para o castelo da Bruxa Pugão. Mas, mas como poderá fazer tanta bondade? Vamos transformá-la em um deixo de ser... Assim, um cenarinho azul. Não pode ser rosa. Não, rosa não, tem rosa azul. Porque as que revetraba, não posso mandar vocês no castelo da Bruxa Pugão. E quando vocês chegarem no castelo, vocês logo serão enjeitados. Porque eu aí jamais vai permitir que as galerinhas azul possam fazer parte do Lorde, que é o rei descrião, que será a caminhão se desencriada do rei. Certamente. Tem a intenção de ficar apagada. Certamente, vocês são enjeitados. Será a dona fada que o rei está apaixonado pela Bruxa Pugão? Não. Isso não. Mas, então, não vai ser o rei. E, com isso, vocês têm a caminhão do rei. Pensem a caminhão da paz e da verdade. Irão a todos, a verdadeira filhama do rei descerrado. Mas, vamos agora, vamos cantar em todo o rei. Nós vamos animar e faz a todos. Vocês serão muito focados. Sou a fada correnteza, sou a fada correnteza. E de passo, levando, alegria e mais beleza. Estou nas almas dos rios e nas ondas do mar. Onde passa uma tristeza. Sou embora do lugar. A tristeza vai embora, vai pra nunca mais voltar. Lá, 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 lá. Sou a fada correnteza, sou a fada correnteza. Onde passa um levando, alegria e mais beleza. Estou nas almas dos rios e nas ondas do mar. Onde passa uma tristeza, vai-se embora do lugar. A tristeza vai embora, vai pra nunca mais voltar. A tristeza vai embora, vai pra nunca mais voltar. A cirurgia por todo o rei, o campo e cidade. Veio o castelo a noite caíu, mas o rei ainda não dormiu. O que será, venho? Hum, só vendo. Não esqueça o combinado, ninguém do rei não poderá ficar parado. Ai, brother, ai, tem que ir, sua majestade. Mas eu sou o rei, quero dizer, ele é o rei. Mas é forte e é puxadado. Parado, parado. A gente só estava brincando, majestade. Não é só, a gente já trabalha. Não é só. Ufa. Mas não se esqueça, majestade, a quantidade de alimentos que deverá montar, hein? Temos muita coisa que não alimentar. Mas, perceba que os componentes gostados, já é barato de trabalhar. Não, não, não pode, não bebe. É todo chicote com a mamãezinha, vamos dar. Mas isso não é do nosso peito. Então, a partir de hoje, neste reino, vamos andar. Tô aqui em doer. Vamos doer. Vamos doer. Vamos doer. Vamos doer. Nossa, salsinha crevida. Salsinha crevida! Toma crevita, mas estou feliz! A minha crevida vive em mim. Estará na ponta do seu nariz. Como? Que repulância, falakah esse filho fodera enganança? O que é que está brincando, bruxinha? Aquele rei que a gente tem que brincar de pular corda, de cabra cega, de matar a bruxa... O quê? Matar a bruxa? Você acha que me danei? Ei, não fique parado, eu disse de ódio, amor! Manda essas bruxas pra dar esboca! Claro, não, amor! É sério, eu sou muito louco! Aquele que eu te acho bonitinha, bruxinha? Você... você parece uma fã de um bocado! Pode arranjar um namorado? Você já falha a minha vida? Você é muito infantil, então ligue para ela! Ela é muito... piazinha ainda! Gostaríamos de tudo quando o seu estoque a manter, viu? Não tem nada a ver! Vou avisar, não venho passar fora! Finalidade é perigosa, namora! Sei de tudo, sei de que está vendo o plano para colocar o meu nome na lama! Eu descobri o impostor! Eu não vou deixar um delator no meu reino! Conselheiro Rabanet! Conselheiro Rabanet! Sim, 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 magistrado! Aqui está o conselheiro do reino, o exíguo, esperto e astuto do planeta! Eu quero saber de tudo o que se passa por este reino! É por isso que você recebe seu salário! Que vem dos impostos que o povo paga! Já te disse o mesmo que o senhor me traga! Vai estar de majestade! Estou vendo um coxicho por toda, claro! Que coxicho?! Diga-me logo antes de um tabé-pilharde! Pelo selado subjetivo, oh, majestade! Cheguei no cruz a que há em nosso reino natal! Senulinha Azul! Senulinha Azul! Cara, você deve estar viajando! Não, majestade! É que é a senulinha que não foi selecionada! Senulinha, majestade! Não quis que fosse formada para estar celulado já mudando! Pelo que o senhor me traga! Linha! 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 Um pinibaki! Mas é isso tudo, majestade? É verdade! A başla ali é superaída… por todo o ano obtendoGGER histórias de cereais e orquanípsos! Por quê tá arrancado para a produção? Mas… Isso é um trágico! A maestr holes une é amiga que mal passou do primeiro grau creme em um elemento! Puxa! Que sona no pau no aguante! É pra cá!!! Você muda ajuda? Sim, está oh, oh! Não, não, não. Eu queria mesmo, não queria. Deixa comigo. Concentração. Não consigo. Deixa comigo, eu vou conseguir. Concentração. Não consigo. Deixa comigo. Agora vai. Não consigo. Eu não consigo. Ela é perfeita. Coitadinha. A brujana não sabe que a fada está protegendo a sua aulinha. Olha só, simplesmente, tudo. Ela está no contato da hora da universidade. Sim. 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 Você também quis, hein? É, mas a barracanolina também me contou que uma fada azul transformou. Uma fada, hein? Uma fada. Tinha que haver uma fada nessa história de rei, de bruxa, e de príncipes. Não. Príncipes não. O que faremos? Sim. Prenderemos. A barracanolina não daremos. Eu acho que essa cenourinha é uma rua feliz, sim. Mas não daremos muita trela a essa pragar ela. O senhor é rabonete? Quantos quadros me merecem dar cenourinha azul? O que? A espada é uma justa. O que eu lembraremos que ela está lá? A barracanolina que ela é com muitas almas. Para que ela não goste de sapos e piranhos. Entenda que ela não sabe nem quantas filhas tem do céu. E nem onde fica o bereléu. Nossa, são tão nozias essas suas alegações. Salsininha, anão, cagatinha, tijolos, caldeira, não. Salsa na força. Salsa na salada. Salsa em parada. Salsa a missade não poderá permitir de fazer leicar com sapato. A sua sua soSt vag解iu do Espada em parada. Não muda que essa galinha Azul está andando por cidade e canto e pregando as sociedades? Pregando anarquia! Fazendo Salsininha! Vamos à caça! Chega! Chega disappointment! Chega de piraça! A bruxa não quer assim! Não admite ser passada para trás Ela quer saber tudo rápido Não falta! Oh, 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 estou esquecendo de uma coisa Gato ou sapato? É melhor escolher gato ou sapato Gato? Quem acha que é gato? Ligue para entender o ex-dente Luzi E quem acha que é Sapato? Ligue para 0816 156 E quem não acha nada Não liga para mim Queridos amiguinhos camaradinhos Não devemos se preocupar por mais tempo Temos que dar uma passada nessa tiraninha Desse rei barrigoso Nari fundo, para o sul Para o mundo, para o senhor O que é todo? O que é todo? O que é todo? E eu sei que todos estão gostados de trabalhar dia e noite E na hora de sentar-se à mesa Não há o que comer Nada é todo o que plantou O que colheu O que aconteceu? O rei comeu! Para onde mandará Para onde mandará o que plantamos O que colheu? Se na hora de comer, não comemos O que faremos? Toda a produção O rei manda para o castelo da Bruxa Pulgão Bruxa Pulgão? Sim, meu povo Bruxa Pulgão A comulora de todas as paradas Aqui golpeou Contestou o rei O rei prometeu Calderões e calderões De moedas de ouro O rei, movido pela ambição Fascinado pelo amor Não se preocupou em fazer mal Aprendida de promessa Aprendida de nós O que nos escolhem Deixa o povo Vocês são maltratados As no frito esfoliados Então vamos mostrar ao rei Que podemos ser fortes Se formos unidos Não seremos vencidos Vamos ao castelo Tomar as de marmé Vamos ao castelo Tomar as de marmé Agora é para todos Se dirigem ao castelo Será que tem uma surpresa? Ah, não! Você já falou! É mesmo Reis, reis, vamos para caminhos do castelo Dizem ao rei que ele não vai mais nos curar Toda essa exploração vai ter que se acabar Ei, ei, vamos para caminhos do castelo Agora basta o rei, não a queremos mais ser confiados Trabalhar-se cada vez, o rei de visão é a bola Ei, abaixo o rei, ei, abaixo o rei Ei, é uma olhada de surpresa Ainda bem quem não viu que eu falei, né? Também Tenho esperteza, tenho esperteza, tenho esperteza Aí fiquei na minha que surgir com a grana Aliás, eu não quero nem saber isso Não, nada que eu vou te revender, Raul E é uma olhada de surpresa, sabendo esses empreados E dizer que as hortaliças não mais serão enviadas Mas... Tudo bem? Quem? Você não é Maria, vai com as outras, né? Você vai ficar com a gente, né? Enquanto a majestade das bruxas Os corpos ficavam, que porra que eu estava O mundo mais caro e muito trabalho Ainda bem, só a briga da rádio Ah, o que eu pedi um grande eu preparo Vejam pela janela o nosso colégio sem coro Tanto a trabalhar, que todos os dias o rei tem brincar Enquanto na mamassa, os reis e as bruxas queriam ficar E a pessoa que ele não se apoderava E a prima poderia educar Ah, como eu gostaria de te esganar Estou arrepentido O reino mais forte e alegre do mundo Transformei no mais injusto Confunda Oh, injusto Justo e triste Que petulância Agora, com tanta herança, vou preparar a sua pança Pelo rei E não ganheu A mamãe está instalada Mas vamos na majestade O sol e o sol não é grana Sim, mas eu compreendo Que nem tudo diante do mundo Não nos faria feliz Porque o meu povo estava triste Exausto Cada vez com faminto Oh, como eu sinto Mentiroso 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 Calabra 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 Pode repensar Mãe, estou na bruxa fogão Agora fala o que sinto Não minto Se for aqui Me derrubando vocês mais Bruxa, querida Acho que eu tenho que se desfundir Cadejunte nessa vida A gente me perdi Tá Mas bruxinho Bruxa, você achou? Se os dinossos não diriam que eu fosse uma gatona, prefiro que o chame de feio, né? Que malandrona! Filandrona! Mas, bruxa, se vocês fizerem ar nos espinhos... Cenourilhas e seus amiguinhos não podem assistir a tudo, porque não é médico calado diante! Dizeram basta, um chega, é preciso! Não podemos mais ficar ouvindo essas declarações de amor desses dois! Uma decisão rápida nem me avistar mais, não deixando nada fazer depois! Que seja feito o julgamento popular, para todos! Para todos? Para vocês? Poderes morangos! Eu sou morango! Isso mesmo, para todos! E decidimos com eles o que faremos! O que faremos? Faremos! 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 Todos os componentes jogam água na bruxa! Faremos! 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 Esteve! Faremos! Faremos! Estou só, 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 só! Minhas roupas estão molhadas, estou perdidas e arrumadas! Ai que grande enrascada Entrei numa encrenca, não dá pra sair Quero ir longe, vir longe fugir Feitiços, maldades, nunca mais Adeus, tramíques, internacionais A bruxa tem que escatar essa enrascada Conseguirá? Vamos obter? Vamos para um lugar distante daqui Já sei, pra América do Sul, no paraíso tropical América do Sul, no paraíso tropical Sim, meus torcegos disseram lá Que a patifaria é tão feia E não é foda se desimpleiam Que coisa feia E se podermos ficar mais simples ainda? Claro! Claro! Opa! Mara de vida Então vamos! Vamos logo! Espero a hora de ficar mais simples Mas o que fazeremos com a santaísta? Deixa a esposa da marinha Vamos, meu bem! Vamos ao Brasil! Vamos, meu bem! Vamos ao Brasil! Espere por mim, querida! São os senhores passageiros para a América do Sul Diriz-me-se para o portão de um bar A vaçã já vai para o lado Boa viada! Vamos, peras! Brasil! O que lugar será isso? Haverá campos e matas Marazô e cascadas? A vida é a placa e uns erguinhos Com os nossos Pantes e detalhes E por certo, algum Bicho de preguiça? Então, vamos lá! Vamos à messeada! Acho que não me esqueci de nada Mas pede que não permite que esse fado se repite em nenhum momento em suas vidas Que vale, né? E o que vai combinar o quê? País de onde vieram Mas esse deverá ser feito sob a montanha da Valéia É isso aí! E não é como ocorreu nessa história Com os tromites das bruxas do Grom E as trafas do reino enterrava E a exploração de todo o reino da hortaliça E para vocês, muito honra Sejam felizes! Sejam felizes! Com sua família E com seus amigos Isso é o que vale Porque no reino das hortaliças Finalmente há um novo reino Correto e digno Como povo que é a minha vida Trabalha, estuda e se adverte Boa sorte para eles E boa sorte para vocês também Paz e agonia Estar naquele lugar O povo de Hortolândia Sai às ruas cantando E dançando Como para a vitória comemorar Vamos, crianças! Vamos, crianças! Vamos, vamos, vamos cantar! Vamos, vamos, todos lá Vamos, vamos, todos cantar E só na hora rolando E a boa ria Vamos, vamos, todos cantar Vamos, vamos, todos cantar E só na hora rolando E a boa ria facilitating Consumere Eu sou nelegal Diz-se Se não vai mais E a rocha, o cantão no ar O nosso trabalho não vai mais esforçar Sozinha, só para ele se morriar Estão felizes porque agora tem Vem mudar, vem, vai me escutar Porque não é só trabalhar Vamos, vamos, todos vai lá Vamos, vamos, todos lindar O sol na hortolândia ou a brilhar Vamos, vamos, todos vai lá Vamos, vamos, todos lindar O sol na hortolândia ou a brilhar Vamos, vamos, todos vai lá Vamos, vamos, todos lindar O sol na hortolândia ou a brilhar O sol na hortolândia ou a brilhar O sol na hortolândia ou a brilhar O sol na hortolândia ou a brilhar